Foi inaugurada em Cariacica uma fábrica que transforma a garrafa PET num material que ajuda a diminuir a emissão de poluentes industriais. É o supressor de poeira sustentável, feita em uma parceria entre a Vale e a UFIS. A fábrica também vai ajudar os catadores de materiais recicláveis. As garrafas PET vão ajudar a combater um problema que incomoda muitos moradores da Grande Vitória, o pó preto. É que uma pesquisa realizada pela UFIS em parceria com a Vale desenvolveu um supressor que utiliza o PET para redução de poeira. A vice-presidente de sustentabilidade da Vale explica que a mineradora vai substituir o supressor que vinha sendo utilizado há anos pelo sustentável. Essa nova tecnologia, o que ela traz de novo é que o polímero que a gente usa atualmente é importante para reduzir toda a emissão de particulados. Esse polímero já existe, a gente ouviu a sociedade, há anos a gente trouxe polímero para a nossa operação, mas agora a gente fez uma evolução desse polímero. Além dele reduzir o particulado, a poeira, o pó preto que sai, ele também está ajudando a resolver um problema que é o descarte da garrafa PET e um outro problema que é criar melhores condições, maior geração de renda para a comunidade de catadores aqui da região. O reitor da UFIS afirma que a técnica inovadora é resultado de 10 anos de pesquisa e uma das primeiras patentes da universidade, que agora poderá ser difundida pelo país. Começou com uma experiência de bancada no departamento de química e hoje nós estamos vendo a realidade. Então, a pesquisa acadêmica, por trás disso aqui, que se transformou num produto que agrega tantos aspectos econômicos, aspectos de sustentabilidade ambiental, eu acho que principalmente os aspectos de sustentabilidade social. Esse produto, né, que é o supressor, ele vai ser estendido também para outros estados do país, com certeza, porque a aplicabilidade dele é muito alta. É uma tecnologia altíssima que tem por trás, não é à toa que é uma patente. É uma patente, acho que, se não me engano, a primeira patente verde, né, que a nossa parceira Vale tem, e também da nossa Universidade Federal do Espírito Santo. Quem vai fabricar o supressor de poeira é a Biosoft. O Guilherme explica como funciona o processo que transforma as garrafas PET na resina. A gente começa com a recepção da garrafa, que vem fardada das cooperativas catadores, depois a gente passa essa garrafa por um processo de retirada dos rótulos e das tampas. Então, retiro o rótulo, retiro a tampa, depois eu passo por um processo de trituração dessa tampa. Depois desse processo de trituração menor e de lavagem, aí eu levo ele para a micronização, onde eu transformo esse PET, essa garrafa, em quase um pó de tão fininho. Por último, a gente vai para uma planta de preparação da resina, onde ele entra os insumos químicos que fazem a despolimerização, que quebra a cadeia do plástico e transforma ele na resina sustentável. A novidade desse processo é que, além de utilizar os PETs transparentes, eles também vão usar os PETs coloridos, gerando, assim, mais renda para os catadores de materiais recicláveis. É um processo que a gente vem passando, né, três anos aí com a Vale, para aumentar a renda dos catadores, para melhorar os processos de triagem, para melhorar a qualificação de todo o processo de reciclagem. Isso é muito importante porque esse material que a gente passa a trazer para aqui, além daquele que aumentou o valor, aumentou significativamente o valor do material, ainda tem aquela parcela muito grande de material, que antes era descartada porque não tinha processo industrial de reciclagem, e agora tem aqui no Espírito Santo, e a gente consegue um valor também muito mais alto desse material. Segundo o Lucieleno, mais de 200 catadores de materiais recicláveis estão sendo beneficiados, mas este número pode aumentar. Na nossa rede a gente está com 200 catadores, e esse número provavelmente vai aumentar com uma expansão gradativa do uso desse material. O governador ressalta a importância de iniciativas como essa. Nós vamos retirar com esse material que vai ser utilizado para poder diminuir a emissão de partículas nos montes de carvão, de minério da Vale do Rio Doce, e isso vai permitir retirar 25 milhões de garrafas PETs da natureza. E isso vai ser aproveitado, produzido um material que é biodegradável, e vai evitar ainda e diminuir as emissões de partículas. Então, essa integração de ações e esse trabalho conjunto produz um efeito positivo para a natureza.